O dia do gestor governamental, comemorado em 26 de junho, foi lembrado durante reunião ordinária da Câmara do Recife pelo vereador Renato Antunes. O parlamentar usou a tribuna do plenário para falar das atribuições e da importância desta categoria profissional para o serviço público. O gestor governamental é uma carreira que foi criada com alguns princípios basilares, dentre deles a eficiência da gestão pública, a profissionalização da gestão pública. Essa carreira foi criada em 2008 e há 14 anos que essa carreira em Pernambuco, ela ocupa hoje um local de preeminência, um local de orgulho para aqueles que ocupam, porque trata a coisa pública como ela deve ser tratada, com eficiência, com economicidade, visando sobretudo um serviço público que entrega. Então é com muita alegria que no último domingo, dia 26 de junho, comemoramos em Pernambuco o dia do gestor governamental, de uma carreira que de fato tem como premissa básica atender a comunidade, atender a população, tratando o dinheiro público como ele deve ser tratado. Essa carreira tem três premissas, vereadora Dani Portela. A primeira é a eficiência no planejamento dos recursos financeiros. A segunda, na administração desses recursos, como vai ser gastado. E a terceira, o controle desses recursos. É o tripé da administração moderna, planejar, executar e controlar. A minha satisfação de fazer parte desta carreira. Na verdade, eu digo que eu estou emprestado à Câmara Municipal do Recife para cumprir uma missão enquanto vereador. Mas logo, logo, retornarei à minha casa, retornarei ao meu serviço, ao meu ofício, que foi alcançado através de concurso público no ano de 2011. E eu quero deixar aqui registrado a minha satisfação, senhora presidente, de ser gestor governamental, de contribuir para a economicidade do Estado. Legenda Adriana Zanotto